E aí galerinha, beleza? Minha área e caras na área, mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje eu vou dar uma dica aí, de ouro, sobre preparação. Confere o vídeo aí. E aqui já vamos pra uma das dicas, né, de ouro, que é o comando. Quando você quer um carro que você precisa que o motor gira mais, alcance mais rotações, você precisa ter um comando melhor, né? Se você não tiver um comando esportivo, um comando confeccionado pro seu projeto, você vai, infelizmente, você vai acabar gastando dinheiro com uma turbina, ou vai gastar dinheiro com remap, alguma coisa do tipo, e ele vai te atender mais e fica muito melhor quando você coloca um comando específico, né? Aí a gente tem aqui, ó, que é pra vocês poderem entender, tá? Quando tem aqui o M, ó, né? Aqui é 282 graus, né? Que seria a questão do levante. E quando você tem, assim, um comando que é 260 barra 270 graus, você tá falando que a admissão tem 260 e o escape tem 270. Então, tem uma diferença entre os comandos, entre os camis aqui, ó. Então, um camis de admissão, ele tem uma diferença de levante de um ao outro, tá? E aqui, ó, quando tem o M, é mecânico, e quando tem o H, é hidráulico, porque tem diferença nos motores, tuchos, né? Os tuchos mecânicos e os tuchos hidráulicos, né? Isso daqui é muito importante pra você, né, saber na hora que for pedir o seu comando. Aí tem a questão do lobe center, tem a questão do cruzamento das válvulas, o overlap, o levante, né? Tem muita coisa. Então, galera, olha só. Será que tem conteúdo? Será que tem bastante informação? Olha, ó, comandos de válvulas, pontos críticos de abertura e fechamento, né? Aqui, ó, parte 2, parte 3, a escolha do comando certo. Então, vamos lá, vamos nos organizar aqui pra eu explicar aqui pra vocês. Então, pessoal, aqui, ó, isso aqui é um diagrama, né, teórico, né? Mas pra gente poder entender. Aqui, ó, ponto morto superior, né? Quando o pistão tá na fase de compressão, onde vai dar a centelha. E aqui é o ponto morto inferior, quando ele tá totalmente lá pra baixo. Aqui, ó, a gente tem, ó, tá vendo, ó, duração da admissão, 180 graus. Aqui é uma... é hipotético, tá, pessoal? Mas pra vocês poderem entender, ó, 180 graus, né, a duração da admissão. Aqui, ó, que eu até coloquei a tabelinha aqui, ó, abre a admissão. E aqui, né, fecha a admissão. Igual eu coloquei aqui, ó, tabelinha, referência, né? Aqui, ó, abre escape e aqui fecha o escape, tá? Isso aqui é um diagrama simples, só pra vocês poderem entender, é... Saber quando for falar sobre grau. Aqui, pessoal, pessoal, às vezes me perguntam, ah, vou atrasar, adiantar o ponto. Né, aqui, ó, no caso, essa parte aqui tá falando de avançar, né? De deixar adiantado a abertura do escape, a válvula de escape. Por quê? Depende muito de cada motor, tá? Mas aqui, ó, quando o pistão já tá aqui, ó, tá vendo? No ângulo da alavanca, ele já tá ineficiente aqui. Ele já não tem mais tanto poder de torque, né? Porque o pistão, ele já desceu com força. Quando ele chega num certo ponto, ele já não vai ter mais aquela velocidade, que isso aqui seria a pressão residual, né, dos gases, depois da explosão, né? Ou seja, então, aqui, essa parte aqui, ó, baseado no que tá aqui na tabelinha, tá, pessoal? É, o ângulo de alavanca ineficiente, no final do curso, permite a abertura antecipada. Ou seja, então, a válvula de escape aqui, ó, ela já abre um pouquinho. Ela já começa a abrir antecipadamente, né? A abertura antecipada da válvula de escape, ou seja, já começa a sair, né, o resíduo da expansão dos gases. Isso daqui, dependendo do carro, dependendo do comando que tá sendo utilizado, dependendo do enquadramento da polia lá no comando, né, isso daqui pode ajudar muito. Só que tem que ver no dinamômetro, tem que fazer o teste no dinamômetro pra você ver. Porque isso daqui, galera, no comando OHC, que é um comando só, É um comando só, ou seja, é um comando só, tá? Quando é DOHC, são dois comandos. Então, você tem um comando separado do outro. Então, você vai ter um comando de escape e um comando de admissão. Então, você vai ter duas polias. Aí é DOHC, tá? Quando é só um, é OHC. Só pra ficar bem claro isso, tá? Então, pessoal, quando os gases aqui, é, quando ocorre a expansão dos gases, né, nem explosão, tá? É expansão. Os gases se expandem dentro do cilindro. Joga o pistão pra baixo, certo? Aqui, ó, a setinha pra baixo. O que faz com que o virabrequim ganhe força e torque, correto? Essa expansão aqui dos gases, com a abertura aqui antecipada da válvula de escape, aqui, no caso, tá colocando um comando DOHC, tá? Com dois comandos aqui, ó. Aqui seria todos os camis, né, de escape e aqui seria todos de admissão. Isso daqui seria um comando, um cabeçote DOHC. É, ou seja, quando a válvula aqui abre, aqui tem uma pressão aqui, ó, tem uma pressão residual. Só que aqui nessa fase aqui de baixo, o pistão já não tá com tanta velocidade, né? Então ele pode, dependendo do comando que tá sendo utilizado, dependendo do sistema de escape que tá sendo utilizado, você pode, dependendo do seu preparador, ou até mesmo você estudando a respeito disso, você pode fazer uma antecipação aqui da saída dos gases, porque isso daqui vai ajudar a sair todos esses gases residuais pra ficar limpo aqui, pra quando vier a mistura de ar e combustível não tiver nenhum resíduo aqui dentro, tá? Isso daí é muito importante. É, ele até fala aqui, tá vendo, ó, a própria revista aqui tá dando a dica, né? É, seria essa característica conhecida como avanço da abertura da válvula de escape. É medida em graus, APMI, ou seja, né, tipo, é antes do ponto morto inferior. O momento ideal varia conforme o RPM de trabalho do motor e diversos fatores de configuração, como a eficiência do cabeçote, sistema de escape e a existência de turbo, né? Aí ele continua aqui, ó, é... Como, por exemplo, normalmente em motores de baixa rotação e curso longo de virabrequim, o mais comum é usar menos avanço na abertura de escape para manter a pressão sobre o pistão pelo maior tempo possível. Já em motores de alta RPM e curso curto de virabrequim, normalmente o funcionamento é abrir a válvula de escape mais cedo para conseguir o maior tempo possível do esvaziamento do cilindro. Motores turbo comprimidos, ou com turbo, né, também costumam responder bem a maiores avanços na abertura de escape, né? Uma vez que isso causa um pulso mais forte dos gases no interior do coletor de escape, melhorando a pegada da turbina, tá vendo, pessoal? Olha que bacana isso aqui, ó. Ou seja, uma simples polia regulável, né? A polia regulável lá já dá um... Ou seja, pessoal, uma simples adiantada, né? Ele fala aqui, ó, ele continua aqui, ó. É... Cadê? Eu já até me perdi aqui. É por isso que, normalmente, o comando em posição adiantado costuma funcionar bem em motores turbo comprimidos. Porque adiantando o comando, o avanço na abertura da válvula de escape também aumenta. Entendeu, pessoal? Olha só que interessante. É... Uma característica aqui só de você colocar uma polia lá regulável, que parece ser algo besteira, mas não é. Claro que não adianta só a polia regulável. Legal você também projetar o comando, né? Você confeccionar o comando do seu carro. Mas olha que bacana isso aí. Agora vamos ver como que vai ser na questão de atrasar. Ó, o atraso no fechamento da válvula de escape. É... Após a abertura inicial, a válvula de escape permanece aberta, enquanto o pistão... Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês lerem junto comigo. A gente tem que ler mesmo. Eu já li a revista umas dez vezes pra gente poder... Pra eu poder aqui explicar pra vocês. E é bom que eu vou aprendendo junto com vocês de novo, né? É... Após a abertura inicial, a válvula de escape permanece aberta, enquanto o pistão passa pelo ponto morto inferior, lá embaixo, tá? Que é a parte inferior. E sobe em direção pro ponto morto superior, completando o tempo de escape. Porém, a válvula de escape não fecha quando o pistão atinge o ponto morto superior. Aqui a gente já pode pensar, putz, vai bater o pistão na válvula e vai atropelar a válvula. Só que é alguns graus. Ela é mantida aberta durante alguns graus após esse ponto, invadindo o início do tempo de admissão. Seguinte. Nessa situação, ambas as válvulas ficam abertas ao mesmo tempo, durante alguns graus, ao redor do ponto morto superior. Isso daqui, galera, é o overlap, tá? Então, pessoal, aqui, ó, é a abertura antecipada da válvula de admissão, tá? Parte de admissão. E o overlap, que seria as duas, né? As duas abertas em alguns graus, né? Não o tempo todo, mas em alguns graus, né? Do comando, do funcionamento do motor. Olha só que interessante isso aqui, ó. O que que acontece, né? Quando você avança a abertura da válvula de admissão. Então, assim, ó, aí ele começa aqui, ó. Já sabemos que o pistão aproxima-se do ponto morto superior no final do tempo de escape, certo? E a válvula de escape é mantida aberta por alguns graus após esse ponto, invadindo o início de tempo de admissão. Ou seja, aqui, ó, a válvula tá invadindo o tempo da admissão. Porque o pistão vai começar a subir, e aí ele vai dar no ponto morto superior, e aí ele vai começar a descer. Quando ele desce, o pistão faz a sucção do ar e combustível, tá? É o pistão que faz a sucção. Ele que aspira, né? O pistão é igual uma seringa. Quando você puxa a seringa assim, ele não dá o ar. Ele não puxa. Se você colocar dentro da água, ele não puxa. É a mesma coisa o pistão. Então, assim, aqui, no caso, tá invadindo o tempo, né? O escape tá invadindo o tempo da admissão. Normalmente, é necessário abrir a válvula de escape, a válvula de admissão, antes mesmo do pistão atingir o ponto morto superior. Assim, a coluna de gases queimados, aqui, ó, sai pelo duto do escape. Ainda tem velocidade e depressão suficiente atrás de si. De dentro do cilindro. Esse efeito atinge a eficiência máxima em uma situação de aceleração total e nas faixas altas de RPM útil do motor. Ou seja, o que ele quis dizer aqui? Quando tá saindo os gases aqui, que o pistão jogou esses gases daqui, gera uma depressão aqui e aqui gera um vácuo. Ou seja, esse vácuo dos gases aqui, em alta pressão, que tá saindo no escapamento, ele acaba sucionando a admissão. Então, o overlap, ele é proposital, tá? Esse cruzamento aqui das válvulas, ele é proposital pra justamente preencher mais o cilindro. Ou seja, o pistão ainda não tá descendo, mas já tá entrando ar e combustível. Isso daqui ajuda muito. Porém, né, tem que ir com calma, né? Não pode exagerar. Que ele fala aqui, né, ó. Porém, se a abertura acontecer cedo demais, a pressão residual no duto do escape e na câmara de combustão pode ser ainda positiva. Levando em consideração que o coletor de admissão e os dutos, né, os dutos de admissão, existe depressão, vácuo. Aqui dentro do coletor de admissão tem vácuo. Os gases de escapamento podem acabar soprando pra admissão, pra dentro do sistema de admissão, na zona de overlap. Ou seja, se adiantar abrir muito, né, no caso aqui, deixar a abertura antecipada excessivamente na admissão, aí pode acontecer ao contrário. Em vez disso daqui estar ajudando, pode atrapalhar. Esse fenômeno que normalmente acontece, situação de aceleração parcial, marcha lenta e cruzeiro, contaminando a mistura ar-combustível, ou seja, vai contaminar, vai ficar o resíduo aqui na admissão, prejudicando o enchimento do cilindro. Em baixas rotações, o problema se agrava devido ao tempo excessivo que o pistão leva pra percorrer a zona do overlap, essa zona aqui do cruzamento das válvulas, né. Normalmente, os comandões esportivos de perfil muito agressivo costumam ter avanço na abertura da admissão, muito avanço na abertura da admissão e muito overlap. E é exatamente por isso que causa o problema na marcha lenta, irregular e dificuldade na carburação. Os sopros do escape na admissão perturbam o sinal de vácuo que tem dos sensores, né, até mesmo do carburador. Ou seja, por isso que aqueles carros ficam, quando o carro tem um comando muito agressivo, ele prioriza tudo pra alta, tudo pra média alta. É o cobertor curto, né, aí joga todo o cobertor pra cima e os pés ficam descalços, né. Então, é isso que começa a contaminar aqui na parte da admissão, é onde o carro começa a embaralhar. Hoje, com os recursos que tem as injeções programáveis, se consegue corrigir isso bastante, tá. Mas, assim, dependendo do comando que você estiver utilizando, o levante do comando, a permanência que o comando fica aberto, né. Se for muito agressivo, mesmo turbo ou aspirado, com supercharger, o comando vai dizer muito como vai ficar sua marcha lenta. Então, se você colocar um comando muito agressivo pra um carro de rua, você pode gerar um problema, porque aí vai ficar desagradável, né. Ficar aquele carro embaralhando na marcha lenta e lavando de combustível, né. Porque aí você vai ter uma eficiência ruim aí na parte da marcha lenta, né. Ah, e agora, hein. Atraso no fechamento da válvula de admissão. Vamos lá. Acompanha aí comigo, pessoal. Após o período do overlap, ao redor do ponto morto superior, ou seja, lá em cima, né, a válvula de escape fecha. A válvula de escape fecha. E a válvula de admissão permanece aberta enquanto o pistão desce em direção ao ponto morto inferior, completando o tempo de admissão. Porém, a válvula de admissão fica aberta durante vários graus após o pistão passar do ponto morto inferior, invadindo o tempo de pressão, invadindo o tempo de compressão do pistão, né, que ele vai começar a subir para comprimir. O tempo de compressão com o pistão subindo. A mistura nova, que está entrando no cilindro em alta velocidade, tem inércia, embalo, e tem uma tendência a continuar entrando, empilhando, ou seja, vai criando uma pressão aqui, ó. Empilhando no fundo do cilindro, aumentando a densidade da mistura e a eficiência volumétrica do motor. Ou seja, isso daqui, pessoal, ajuda na questão, assim, de quanto, né, que está admitindo ar e combustível. Isso daqui é muito interessante. Está vendo? Continuando aqui, isso acontece com os resultados positivos nas faixas médias e altas de RPM do motor. Quando a mistura tem velocidade e energia suficiente, pode trazer ganhos importantes de potência ao motor. Porém, em baixas rotações, além de baixa velocidade de mistura, a baixa velocidade do pistão faz com que a volta de omissão fique aberta por mais tempo após o ponto morto inferior. Assim, uma parte da mistura recém-admitida é bombeada voltando, né, ao coletor de admissão pelo pistão que está subindo. Isso causa uma perda de eficiência volumétrica. Bem aqui embaixo, aqui, pessoal. Uma perda... Isso causa uma perda de eficiência... Como é que é? Deixa eu ver aqui, me perdi. Isso causa uma perda de eficiência volumétrica e, consequentemente, a queda de taxa de compressão dinâmica do motor, o que significa perda de torque e potência nas baixas rotações. Ou seja, pessoal, está vendo? O que ele quis dizer aqui? Com o atraso, né, no fechamento da válvula de admissão, você deixar a válvula de admissão por mais tempo, você pode ter um... Você pode priorizar a questão de médias altas, né? Foi o que ele falou aqui, né? Médias altas. Só que você pode derrubar a baixa do carro. Então, assim, às vezes o carro fora de ponto, mesmo original, né, ou colocou a correia dentada, principalmente os motores Fire, aí ficou um pouquinho fora lá no sincronismo, às vezes pode ter acontecido isso aqui, ó. Ou seja, aí o carro fica muito fraco de baixa, entendeu? Isso num carro original, então, é pior ainda, porque aqui a gente está falando de performance. Então, imagina que tem o catalisador aqui que restringe o coletor de admissão original com o filtro de ar original, né? Ou seja, isso daqui vai causar problemas, né? Por isso que tem que pensar e estudar e às vezes, assim, deixa na referência original do projeto do carro e aí sim põe uma polia regulável e vai trabalhando em cima disso, de acordo com o seu projeto, tá? Então, pessoal, continuando aqui, só para encerrar essa primeira parte aqui da parte do comando, tá? Aí ele continua aqui, ó. Assim percebemos que esses fatores determinam o perfil ideal do comando que só podem ser realizados através de estudos do diagrama do mesmo. O diagrama pode ser fornecido pelo fabricante do comando ou conseguindo utilizar o antigo eficiente método que é o relógio comparador com disco de graus, né? Esse é o relógio comparador lá no lugar da vela e o disco de graus lá embaixo, lá para você ir determinando os graus do comando, né? Para você saber como que você vai fazer a questão ali do enquadramento do comando e tudo mais. Olha só que interessante aqui, pessoal, só para finalizar aí que o vídeo já está bem grande já, né? A escolha correta do comando determina-se se o motor vai atingir o rendimento ideal na faixa de RPM pretendida. Além da compreensão desses fenômenos fundamentais que acabamos de abordar ainda há diversos fatores que devem ser denominados para obter sucesso na configuração do motor. Procure estudar sempre e busque a verificação dos resultados das alterações realizadas através de práticos. O dinamômetro, né, pessoal? Quanto mais eu estudo mais eu vejo que eu não sei nada. Olha aqui, a escolha do comando certo parte 1 parte 2 parte 3 aí tem aqui tem ali tem aqui tem mais um bocado aqui também já se inscreveu no canal? Se inscreve aí, pessoal. Então, galera viu como tem bastante conteúdo? Vou tentar fazer um vídeo curto mas é complicado, pessoal, porque tem muita coisa para falar senão eu começo a pular as coisas aqui e aí começa a ficar difícil de vocês entenderem. uma coisa que eu vou deixar claro aqui para quem assistiu primeiro se você não assistiu já entra aqui na playlist aqui para você assistir o primeiro, tá? Mas vamos lá só para fazer vocês refrescar a memória é esse diagrama aqui na verdade ele é diagrama teórico mas ele é o que realmente é, né? Aqui seria a abertura da admissão tá? No ponto morto superior a válvula o pistão começa a descer isso daqui é a visão em ângulo tá, pessoal? do virabrequim tá, o virabrequim lá embaixo ele gira né quando ele dá uma volta completa é 360 graus ou seja aí vamos pensar aqui, ó o motor é quatro tempos certo? então a gente tem lá basicão para poder entender temos lá admissão tem a compressão tem a expansão e o escape certo? os quatro tempos ok? então aqui, ó você tem aqui, ó o pistão tá descendo certo? o pistão tá descendo saiu do ponto morto superior lá para o ponto morto inferior então quando ele tá descendo ele percorre o virabrequim dá 180 graus tá? aí foi o ciclo de admissão e depois ele vai começar a subir né? então ele vai fazer a outra fase de compressão que é mais 180 graus certo? e aí ele vai descer de novo que vai dar expansão mais 180 e depois ele vai jogar para o escape mais 180 então para completar os quatro ciclos do motor são 720 graus tá pessoal? e o comando do carro quando dá os quatro tempos o comando deu só uma volta tá? o comando só percorreu 360 tá certo? isso daqui é bem importante para a gente não se perder quando falar em graus né? porque a maioria das coisas que são relacionadas ao comando é tudo em grau então a gente tem que prestar atenção no que está sendo falado na questão dos tempos né? no caso aqui do a parte do cabeçote é mais a questão de admissão escape tá? isso daí para ficar bem claro então recapitulando lá onde eu parei só voltando um pouquinho aqui para vocês poderem entender né? deixa eu dar uma luz aqui aqui ó aqui é um exemplo quando fala que o comando tem você tem um comando vou colocar um comando 260 graus no meu carro o que que significa isso? isso daqui não diz muita coisa tá? isso daqui é só uma característica que está falando aqui que ele vai ficar a perma aí tem que ver outra coisa também ele é 260 graus na admissão escape então ele é um comando simétrico tá? ele é um comando simétrico deixa eu pegar aqui o comando aqui do carro para vocês poderem ver ó o que que é um comando simétrico ou seja aqui a gente tem oito válvulas do carro certo? então a gente tem aqui ó primeiro cilindro segundo cilindro terceiro e quarto isso daqui é um comando do Fire 1.4 então vamos pegar aqui ó esse tamanho aqui tá? é exatamente o mesmo tamanho aqui então a válvula como está junto aqui ó válvula de admissão esse comando de admissão né? tá junto aqui os câmbios esse comando de admissão ele é o mesmo do comando de escape tá? então ele é um comando simétrico tá? ele não é um comando assimétrico o assimétrico ele tem diferença até de altura aí depende muito do comando mas para vocês poderem entender também isso tá? e aí? o que que significa esse 260 graus? aqui ó peguei como exemplo tá? então aqui ó abertura da válvula de admissão então ela começa antes ó a válvula de admissão ela abre 18 graus antes do ponto morto superior né? ela já começa a abrir a válvula e ela continua aberta depois aqui também ó a válvula de admissão fica 62 graus aberta depois do ponto morto inferior e ela termina aqui então ela o comando é 260 graus de permanência que a válvula vai ficar aberta isso aqui é um detalhe aí tem outras coisas tem a questão do overlap aí eu vou mostrar aqui ó achei aqui na outra revista isso daqui é muito bacana tá vendo? ó que eu tava falando aqui ó o lift né? o lift seria isso aqui ó é o levante essa parte aqui do comando aqui é um círculo certo? essa base aqui de baixo é a base de repouso né? onde o o comando ele não faz é a válvula tá fechada entendeu? então aqui ó aí aqui a gente tem o flanco ó de fechamento e a rampa de fechamento aqui do outro lado mesma coisa rampa de abertura flanco de abertura a junção o nariz aqui ó lembra que eu falei pra vocês? olha aqui que interessante eu achei aqui na outra revista ó é galera é tanta revista quer ver? aqui ó que eu tinha comentado no outro vídeo ó dá uma olhada só esse meu comando é assim ó tá vendo? ó lá ó como ele é é o comando original pessoal tá? ó lá galera esses barulhos aí é que tem um centro de tiro aqui perto de casa tá? não se assusta não é aqui ó tá vendo? ó isso daqui é um comando original olha um comando mais agressivo tá vendo como ele é bem mais alto aqui tem um lift maior o levante dele é maior aqui né? então a válvula ela não vai abrir é assim a válvula vai abrir e mais e vai ficar por um tempo e fecha então ela demora pra abrir e demora pra fechar a válvula tá? aqui nesse comando original não ela tem uma rampa tá vendo aqui a rampa aqui ó que é a rampa que até que eu tava mostrando aí pra vocês a rampa de abertura e o flanco de abertura e os dois iguais aqui então ela vem assim a válvula faz assim ela faz assim e assim assim e assim dependendo da velocidade né? na verdade é igual a velocidade né? então ela tipo ela abre rápido e fecha rápido abre rápido e fecha rápido ou seja não entra muito ar e combustível e não sai muito ar e combustível sai baseado no confeccionado no projeto original do carro tá? então preparação galera é fazer além do que o engenheiro projetou pro carro então você tem que modificar um monte de outras coisas mas deu pra entender aí né pessoal quando perguntar pra vocês a respeito do comando ah eu quero um comando 272 tá? ele é um comando assimétrico ou é um comando simétrico? um comando simétrico ele tem 272 de permanência né? da válvula aberta tanto pro escape quanto pra admissão certo? é e é um comando H é um 272H ou um 272M 272H tuxo hidráulico é um tuxo que tem óleo dentro tuxo mecânico eu tenho um aqui até pra mostrar pra vocês que é o copinho né? do Fire aqui o copinho aí aqui em cima vai a pastilhinha tá vendo? aqui ó deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês então esse daqui é o copinho tá vendo? esse daqui é o tuxo mecânico né? tem uns que não tem a pastilhinha tá? esse daqui ele tem a pastilhinha esse daqui é do Fire né? aí aqui a medida pra baixo ela vai aqui dentro a pastilhinha tá vendo? ó aí o comando o ressalto do comando pega aqui ó tá? na hora que o comando gira lá ele pega aqui ó e aí ele abre aí empurra a válvula a válvula abre tá? então quando se fala lá do comando 270 né? aí tem que falar lá o levante qual que é o levante? o levante é isso aqui ó é o quanto que a válvula vai abrir tá? isso aqui é um tuxo mecânico certo pessoal? pra vocês poderem entender aí então galera vamos lá a escolha do comando certo né? esse daqui é um tema é muito conteúdo galera aqui ó pra vocês vamos lá vamos acompanhar comigo aqui é infelizmente tem esses barulhos de tiro aí tá pessoal? que é do centro de tiro ali de porte de arma tá? mas não esquenta a cabeça com isso aí não bora lá vamos lá que tem bastante material aqui pra gente aprender nas últimas matérias escrevi sobre os componentes do motor tais como os molas pratos balancins e comandos mas quando o assunto é comando de válvulas temos muito pano para manga pois é um componente extremamente complexo e dominado na sua íntegra por poucos sendo assim resolvi tornar mais simples a escolha do comando de válvulas em virtude da aplicação do motor pois ainda tenho percebido grandes grande parte das pessoas tem dificuldade e vem cometendo erros na escolha para não cometer erros é dessa forma conseguiremos maior performance o leitor deve ter deve ter ler com atenção essas dicas né? olha que bacana foi o Jackson ele é eu acho que ele é engenheiro tá? vamos lá né? vamos continuar aí que é muito bacana essas revistas aqui são muito top galera não é à toa que eu fiz coleção delas né? aí aqui ele dá uma introdução tá? bom vou deixar aqui na tela se quiser dar um pause para poder ler né? deixa eu até melhorar aqui a posição da câmera bom vou ler aqui vai com vocês vai melhor evolução essa palavra tem sido muito usada em minhas matérias mas no mundo da preparação de motores não podemos ficar indiferente a esta palavra em que ela representa quem não busca evoluir seus conhecimentos e aprender novas técnicas bem como avançar em novas tecnologias estará fadado ao fracasso muita coisa muda o que antes era bom agora pode não ser mais abrir não somente os olhos mas também a mente para novas direções vai trazer benefícios importantes há alguns anos o que mais importava no comando era o seu levante máximo e sua permanência tanto que ainda hoje encontramos fabricantes de comandos que não fornecem dados adicionais sobre suas peças o que nos deixa no escuro no momento da compra é aqui é um detalhe tá pessoal olha só vou pegar uma outra revista aqui só para vocês verem olha isso aqui permanência distribuição levante cruzamento lobby center olha as informações que tem o comando tá vendo tem aqui cinco características tá então quando for comprar um comando os preparadores por conta do conhecimento que eles têm eles sabem e pedem para os fabricantes dizer como que é mas quando é um cliente normalmente ele não sabe né e aí ele vai muito pela permanência né e pelo levante e aí compra o comando sendo que as outras coisas são fundamentais também no projeto dele tá isso daqui é um detalhe tá certo pessoal a escolha de um comando hoje em dia depende de muitas informações diretamente ligadas ao projeto com base nessas informações poderemos identificar a correta aplicação do comando ou chegarmos ao mais próximo do desejado em termos de performance do motor muitos fabricantes de comandos reconhecidos internacionalmente é tem lutado para levar mais informações dos produtos dessa maneira provar que seu produto é diferenciado seja por um padrão de usinagem com melhor qualidade ou pela liga de base usada no eixo entre tantos outros fatores mas em contrapartida muitos buscam abafar tais informações pois possuem produtos desatualizados para se ter ideia do que estou colocando ao leitor muitos comandos de válvulas para motor de Opala 6 cilindros e Volkswagen AP foram desenvolvidos na década de 70 e já receberam melhorias ou atualizações ou seja a lista dos modelos permaneceu permanece a mesma há mais de 30 anos não ocorreram nenhuma forma de evolução são comandos projetados para suprimir as necessidades dos motores daquela época continuamos a preparação dos motores GM Opala e Volkswagen AP mas hoje as necessidades ou características mudaram muito ocorreu um grande avanço na eletrônica em eletrônica cabeçotes coletores de admissão e escape bem como nos metais processo de fabricação aí pessoal isso daqui é interessante que eu vou abordar para vocês também então pessoal hoje hoje tem processo de tratamento superfície do comando tá é cria um revestimento aqui de superfície de tratamento deixa a peça muito mais resistente a questão de desgaste tá é fatores de usinagem solda né hoje a gente tem soldas com alta tecnologia hoje a gente tem injeção direta hoje a gente tem as injeções programáveis então assim essas revistas aqui que eu estou lendo aqui para vocês ela é bem antiga tá deve ter seus 15 anos 20 anos por aí mas ela traz um conhecimento técnico muito bacana né pelo menos a base do né um grau assim nível 1 né do que para a gente poder entender essa questão esse mundo da preparação tá então assim é a gente tem que ficar atento as informações né que são que os fabricantes trazem sobre as peças então assim é igual o pessoal fala da questão do kit turbo e tal o projeto de um carro preparado que é o mais importante não é só o fato se ele é supercharger se ele é turbo se ele é aspirado se ele tem 4 borboletas se ele tem mil cavalos se ele tem 100 cavalos é o projeto então assim tem que pensar tudo isso é o mais importante do projeto e aqui a questão do comando é fundamental nisso bom voltando aqui né nem lembro onde eu parei pessoal é é a questão da evolução né é é fato que esses comandos projetados na década de 70 e 80 são ultrapassados por isso já estão sendo retirados da lista recentemente entrei em contato com um fabricante de comandos nos Estados Unidos para ver se conseguia um comando de motor AP fabricado sobre encomenda há uns 16 17 anos esse comando não estava mais na lista e eu conseguia através de um amigo de um amigo na época um projeto bem atual eu acabei gostando muito da forma como entregava potência estava querendo fazer o motor igual ao que eu tive com os mesmos componentes devido a ótima recordação a ótima é ótimas recordações das noites de sábado mas a resposta foi negativa afirmando que não produzia mais é este modelo de comando nem mais para a aplicação do Volkswagen o motivo é simples a empresa entende que não vale a pena os custos de desenvolvimento para um motor que eles acham ultrapassado eu acabei ficando sem opção de um ótimo comando para a época e ainda bom para os dias atuais está vendo aí vamos lá informações básicas considerando que um comando deve ter algumas informações para que se tenha para que tenhamos condições de fazer comparativos entre comandos diferentes de um mesmo fabricante ou até mesmo de um comando de outro fabricante aí entra o esconde-esconde pois as informações podem mostrar a idade do projeto é então quando o fabricante se esconde informações significa que é um comando desatualizado entendeu é isso que ele quis dizer aqui deixa eu dar uma acelerada aqui pessoal que ficar lendo aqui vai ficar uma semana mas ó vai lá bastante conteúdo aí galera já deixa o like aí porque é muito tempo aqui que eu fico aqui explicando aqui para vocês eu já li todas as revistas já li sei lá centenas de vezes mas sempre bom ler de novo eu deixo aqui na tela também se você quiser pausar o vídeo quiser dar uma pausa no vídeo aí consegue pegar tirar um print e ler é uma forma de ter a revista deixa eu ver essa daqui é automagazine 47 está vendo a história do automóvel era 13 contas hoje ia ser uns 200 reais uma revista dessa daqui vamos lá bom vou deixar aqui para vocês poderem ler aí dá uma pausa aí dá um print na tela para ler não vou ficar lendo tudo não senão vai ficar muito eu vou pegar só os tópicos tá pessoal porque eu não gosto de vídeo longo também não mas quando o assunto é interessante beleza né quando não é interessante aí fica meio chato mas para quem gosta isso aqui é um prato cheio para mim folga de válvulas tem que ser informado pelo fabricante quando você vai comprar o comando ele informa a folga ele tem que mostrar quanto que é a folga vou pôr aí na tela do Carlin ele coloca lá o comando do Carlin tem então a folga das válvulas é muito importante até mesmo para os comandos originais tá pessoal principalmente linha Fire linha Fire Fiat os Firezinho prende a pastilhinha pastilhinha lá pastilhinha ficar presa por quê? porque a válvula perde o assentamento dela aqui olha eu dando o spoiler de novo lá do outro vídeo isso daqui é um uma sede especial né mas ela perde o assentamento aqui a válvula ela tem um ângulo aqui tá e ela senta lá no cabeçote deixa eu pegar outra foto aqui para vocês verem tem bastante revista aí aqui o assentamento aqui essa parte aqui do assentamento da válvula ela perde o ângulo aqui perde o ângulo da válvula perde o ângulo aqui da válvula aí o que acontece a válvula ela acaba perdendo esse ângulo então ela entra um pouco para dentro do cabeçote conforme ela entra um pouco para dentro do cabeçote ela diminui a folga que tem aqui ela começa a ficar sem folga aqui quando fica sem folga não tem vedação porque a válvula acaba encostando aqui no copinho na pastilhinha aqui e o que acontece às vezes a válvula não fecha totalmente é onde começa a perder compressão folga de válvulas permanência tá vendo aqui eu tenho uma coisa interessante para falar é informada em graus tá vendo como por exemplo 270 e 286 deve ser informada preferência é informada de preferência levando em conta a folga de 0,1 décimo de milímetro mais o valor de folga de válvulas recomendada o que torna aferição pelo e aí aqui cadê onde parei bom aí tem a questão para um efeito comparativo entre comandos é normal ainda os fabricantes informarem a permanência com a folga de 1 milímetro mais folga de válvulas recomendadas e por final a de 1,27 centésimos de milímetro mais folga de válvulas recomendada este último padrão é usado praticamente para todas as marcas americanas mas preste atenção pois alguns fabricantes informam a permanência sem levar em conta a folga de válvulas aumentando assim artificialmente a permanência do comando e podendo levar o consumidor a entender que se trata de um comando com características mais esportivas tá vendo então tem que tomar cuidado nos dados né devemos fazer o uso dessas informações para fazer comparações diretas entre modelos diferentes assim optar pelo modelo que nos mais nos interessa e aqui muitos enganam o comprador cadê aqui aqui muitos enganam e compram comandos supostamente mais esportivos encontramos comandos com permanências igual na admissão e escape olha lá aqui isso aqui é interessante para a gente posicionar a câmera aqui para vocês poderem ler é para ficar salvo na tela também né ó chamados simétricos tá vendo que é igual tá e também é possível e também é possível permanência diferente diferente entre eles admissão admissão escape sendo este comando chamado de assimétrico ou seja um tamanho diferente do outro como eu comentei com vocês tá beleza galera esse daí foi o vídeo não se esquece de se inscrever no canal de ativar o sininho de compartilhar para os seus amigos valeu tchau It all cause we go bigger, we go home Dance like you made it and you found it all This is paradise Dance like you made it and you found it all This is paradise This is paradise This is paradise